As características dos nascidos em 11 de setembro. A vida das pessoas nascidas em 11 de setembro geralmente gira em torno de certas decisões drásticas e vitais que elas são forçadas a tomar. Essas decisões podem se apresentar ainda na juventude, talvez antes de completarem os 16 anos. Mais tarde, quando a carreira ou a vida particular parecem correr bem, quando estão bem estabelecidos no caminho, elas se deparam com repetidas, muitas vezes inesperadas, encruzilhadas. O poder de realizar escolhas, dentro dos limites da liberdade impostos pela sociedade, pode ser um dos maiores direitos do indivíduo. Esse fato não está totalmente perdido. Nas pessoas nascidas no dia 11 de setembro, que sabem como exercer grande poder através das escolhas que fazem. Não há como negar que as pessoas nascidas neste dia gostam de chocar os outros. Elas se orgulham de ousar arriscar e também gostam de vangloriar-se mais tarde. Rejeitam em pensamento e ação tudo o que é tedioso e que tenha a ver com classe média e assuntos mundanos. Porém, ao mesmo tempo, têm uma imensa necessidade do tipo de estabilidade que só se consegue em uma situação familiar afetuosa, cordial. Por conseguinte, há um conflito entre o que gostam de pensar que são, muito pouco convencionais, e o que, frequentemente, são, bastante convencionais. Nesse último ponto, as pessoas nascidas em 11 de setembro podem ser extremamente moralistas e críticas. A emancipação sexual é um tema importante em suas vidas. Politicamente, os nascidos neste dia tendem a acreditar na emancipação, não só das mulheres e dos grupos minoritários, mas também de todos os oprimidos. Desprezam todo tipo de atitude condescendente que os políticos ou aqueles que detêm o poder têm com as massas e ofendem-se com qualquer demonstração falsa de carinho ou emoção. Acima de tudo, detestam o esnobismo. Para eles, os sentimentos humanos são sagrados e nunca se deveria brincar com eles ou aproveitar-se deles. Contudo, eles próprias podem ser bastante habilidosos, influenciando os outros emocionalmente e podem ser devidamente acusados de serem manipuladores a esse respeito. Certamente, sabem como conseguir o que querem, lançando mão de todos os meios. Geralmente, usam sua aguçada inteligência para apresentar seu caso de uma maneira direta, lógica e literal que pode tornar-se sua marca registrada. Excelentes gerentes, com talentos organizacionais, são capazes de, com poucas palavras, tornar completamente claro o que precisam de seus subordinados ou colegas de trabalho. Os nascidos neste dia têm um grande amor pelas crianças, que acompanham as necessidades de apoio familiar e podem ser excelentes pais. Devem, no entanto, evitar inconsistência, sendo, algumas vezes, demasiadamente críticos e severos em seus julgamentos, e Outras, por demais permissivos e indulgentes, estão nos seus piores momentos quando se permitem ser descuidados com os sentimentos dos outros. Acima de tudo, devem tentar controlar suas mudanças de humor. Os nascidos no dia 11 são regidos pelo número 2 e pela lua. O fato de os regidos pelo número 2 muitas vezes serem bons companheiros de trabalho e sócios e não terem propensão para a liderança complementa o lado disciplinado e convencional dos nascidos em 11 de setembro, mencionado anteriormente. As qualidades imaginativas e espirituosas são acentuadas ainda mais nas pessoas nascidas em 11 de setembro pela influência da lua e de mercúrio, regente de virgem, sendo que a lua pode também contribuir com fortes tendências à reflexão e à passividade. O número 11 confere sensibilidade para com o plano físico, reforçando a concentração mental e a mundanidade de virgem. A décima primeira carta dos arcanos maiores é a justiça, uma mulher serena, sentada segurando uma balança e uma espada. Ela nos faz lembrar da ordem no universo de que o equilíbrio e a harmonia serão mantidos em nossa vida desde que continuemos em nosso caminho. Os aspectos positivos desta carta são a integridade, a honestidade e a disciplina, os negativos, a falta de iniciativa, a impessoalidade, o medo de inovar e a injustiça. As pessoas nascidas no dia 11 de setembro são particularmente propensas a terem dificuldades com a alimentação e a digestão. Alguns nascidos neste dia dedicam muito tempo para descobrir qual a melhor dieta para evitar dificuldades estomacais e intestinais. Comensais exigentes, podem, no entanto, devorar as comidas de sua preferência. Nesse aspecto, devem ter cuidado especial com o açúcar e as bebidas alcoólicas. Psicologicamente, as pessoas nascidas neste dia têm uma enorme necessidade de dar carinho e todo tipo de expressão de amor, muitas vezes em relação a animais de estimação e outros bichos, é de grande importância para seu bem-estar mental. Os exercícios podem não ser uma inclinação natural para as pessoas nascidas neste dia, mas elas devem sempre lembrar-se de que são importantes para a saúde. Um tipo de vida mais sedentário pode ser debilitado. Não leve suas crenças, nem a si mesmo, tão a sério. Seja mais magnânimo. Procure entender o que leva os outros a agirem da forma que agem. Ser reservado pode não ser necessário. Desenvolva seus talentos naturais, ao se falhar.